Você vem jogando a cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebra, vem quebra, vem, 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 vem tu gata Vem no peito, olha tu vivendo No incente, ela não tem nada Você é a cara dos boys, mas se envolve com os quebrada Então peça pra si mesmo que tu gosta de malar Eu tô observando, você vim jogando a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem quebrando, vem, vem, vem quebrando